Atenção, foi dada a partida para o Grande Prêmio Brasil 2010. A Uer Potri toma a ponta. Vai levando meio corpo, um corpo inteiro de vantagem. Tô nem aí. Avança aqui por fora, vai tentando a segunda colocação. Cruza o vencedor na primeira passagem. Na ponta, a Uer Potri mantém duas corpos de vantagem. Bom de luta, né? Ganha terreno, passou para a segunda. O Rockwell para a terceira. Sobrou para a quarta. Tô nem aí. Em quinto, corre Lewis. Em sexto, o Tineu. Em sétimo, o Hong Kong. Oitavo, o Flamengo. Em nono, lá por fora, vai aparecendo a nova show. Assim, os cobridores vão contornando a curva do Flamengo. Vão dar início à reta oposta. E na ponta, a Uer Potri mantém um corpo inteiro para bom de luta. Correndo em segundo e avançando por fora. Bom de luta avança por fora. Vai tentando e tomando a ponta. Livrou apenas cabeça de vantagem. Voltou para o dentro da Uer Potri. Retoma a ponta. Cabeça e pescoço de vantagem. Bom de luta, corre em segundo. Três e quatro copos de vantagem. Rockwell corre em terceira. Meio corpo em quarto. Tô nem aí. Em quinto, lá por fora, aparece Tineu. Em sexto, o Lewis. Em sétimo, o Hong Kong. Em oitavo, lá por fora, vai aparecendo o Flyam. E Tudemun. Assim, os comedores vão terminando a segunda parte da reta oposta. A Uer Potri mantém dois copos de vantagem para bom de luta. Correndo em segundo. Tô nem aí. Avança por fora e vai tentando a terceira colocação sobre Rockwell. O Tineu aparecendo lá por fora em quinto. Lewis corre em sexto. Flyam e Tudemun. Em sétimo, Hong Kong. Em oitavo, Moriba. Em nono, em décimo, corre Salgrosso. Assim, os comedores vão retornando a primeira parte da grande curva. E, por dentro, tem vantagem ao é posto de cabeça e pescoço de vantagem. Bom de luta corre em segundo. Agarrado, Tudemun. E aí, Clóvin, terceiro. Em quarto, aparecendo Flyam e Tudemun. Trazendo com ele o Tineu em luta pela quarta colocação. Assim, vão contornando a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final do Grande Freio Brasil 2010. Bom de luta, botou do lado. Livrou ligeiro a vantagem. Tudemun. Forçou por fora e tomou a ponta. Tudemun. Livrou cabeça e pescoço de vantagem. Flyam e Tudemun. Moriba. Anó deixou. Epá, rodou o joque de vaso verde. Lá por dentro, motão, nem aí. Tem cabeça e pescoço. Avança, Moriba, por fora. Avança, não deixou. E vai se for brigando. Cabeça, cabeça, cabeça. Já por fora, Moriba, sem vantagem. Amor deixou. Ganha, chegando. Vai tentando. Vai tentando. Vai tentando. Primeiro, é mais longe. Então, desagrado. Amor deixou. E lá por dentro, Moriba. Brincando. Moriba, sem vantagem. Cabeça, pescoço. Tudo, rapaz. Primeiro, Moriba. Segundo, amor deixou. Depois, foi nem aí. Vamos aguardar o placar. E o grande prêmio Brasil 2010 é de Moriba. Direção brilhante, d'Alto do Arte, treinamento de Roberto Sonolês e de Correias. O proprietário do Moriba, que é a criação do Aras São José Expeditos. Que final sensacional. Pelo meio Moriba, número 5, por fora. Não deixou.